Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, ok? Simpatia de hoje é para desgraçar mesmo, tá certo? Eu não costumo ensinar esse tipo de simpatia, porque alguns pais de santos, algumas pessoas fazem isso para as outras sem motivo, tá certo? Lembre-se gente, simpatia feita ou trabalho feito sem motivo, o trabalho não pega na pessoa, pega em você mesmo, tá certo? Tenha motivo para fazer para os outros, sem motivo algum, não faça, ok? Vocês vão precisar de um alguidá, tá certo? Aqui eu vou usar esse recipiente aqui mesmo, tá ok? Então eu vou usar esse recipiente, mas você pode usar alguidá, ok? Alguidá, tá ok? Então vamos lá, simpatia é bem simples, bem fácil e bem tranquila de se fazer, tá? Aqui é só para destruir uma pessoa, destruir um inimigo, tá ok? Fazer algo, vamos dizer, o inimigo tratou você mal, fez alguma coisa para você, beleza? Então aqui se faz, aqui se paga, tá? Lembre-se disso, vocês vão precisar de um pedaço de fígado, tá ok? Aqui eu vou pôr a foto da pessoa, tá? Eu vou pôr a foto da pessoa, tá? Estou fazendo um trabalho de guia junto com vocês Vou pegar a pimenta calabresa, tá? Vou colocar aqui, ó Pimentinha calabresa Tá? E sobre? Aqui também, sem problema algum, tá? Bom, pronto, fiz isso Ok? Agora vem a parte importante do trabalho e muito cuidado, tá? Isso aqui, gente, é pó de vidro, pó de caco de vidro, tá certo? Caco de vidro, tá? Caco de vidro Cuidado aí pra não se cortar, se machucar, etc e tal, tá? A gente, eu não quero isso pra vocês Aí Então, pó de caco de vidro, tá? Essas pessoas que fazem cortante, esses molecados Usam caco de vidro, né? O caco de vidro maior, se você estiver aí Você vai pegar e enfincar na foto Tá? Enfimca aí, ó Tá? Que essa pessoa, ela se destrua Que essa pessoa acabe Que ela se acabe Tá certo? Eu quero a destruição dela Tá ok? Quem deseja mal pra você, merece o quê? Mal também, gente, sem problema algum Pega uma vela Ok? E acendo Essa minha vela Tá certo? Acendo essa minha vela Quando eu estiver fazendo o meu trabalho Apenas Quando eu estiver fazendo o meu trabalho Eu pego E acendo Uma vela Tá? Pedindo aqui até a interseção de Exu Tá? Sempre com todo respeito E a gente tenha respeito pelo trabalho que você está fazendo Ok? Um pouquinho de pinga Tá? Só um pouquinho mesmo Quando eu falo pouquinho É pouquinho É só pra molhar Vamos dizer Mata a sede Só dá um gole Né? Aqui como você está fazendo pro seu inimigo Vamos dar um gole só Numa outra vela Ok? Eu vou pegar Preste atenção Vocês pegam e cortam a ponta aqui Tá? Eu quebro com o dente mesmo Pela praticidade Tá? Ó Quebrei aqui Tá? Fiz um novo pavio Certo? Tem dois pavios Eu vou acender essa vela aqui Tá certo? Não pelo pavio normal Pelo pavio virado Ok? E vou quebrar três vezes Eu quebro a força do anjo de guarda De fulano de tal E falo o nome da pessoa Quebro o anjo de guarda De fulano de tal Quebro a força do anjo de guarda De fulano de tal Quebrou a vela Ok? Quebrei a vela Coloco Ela aqui no meio Tá certo? Coloco aqui no meio E acendo Tá certo? Acendo a vela Pedindo Tá? A destruição Dessa pessoa Pedindo que essa pessoa Se acabe Tá ok? Quando posso fazer isso Ou numa segunda Ou Ou Numa Sexta-feira Tá ok? Lua Pode ser minguante Tá ok? Faça com fé Acredite Pra quem eu vou entregar O Exu Que você quiser A minha Eu vou entregar Com certeza A seu Exu A seu Exu Sete facada A seu Exu Tranca rua E a seu Exu Calunga Tá certo? A É A esses três Exus mesmo Tá ok? Precisando desses trabalhos Pode me procurar Que eu faço pra vocês Tá ok? O número é 011 Tá ok? É 011 94447 9004 011 94447 9004 Ok? Laroê Exu Laroê Exu Mojubá Laroê Exu Laroê Exu